E eu quero lembrar pra você que a Record saiu há 10 anos com uma campanha super bacana, né? Que é Natal pra Todos, onde o foco é arrecadar alimentos que são entregues para instituições de caridade que vão mudar, né? Essas instituições vão mudar o Natal de muitas pessoas. E eu tô recebendo aqui, representando mais um parceiro nosso, Alano, obrigado aqui pela presença, né? O Alano Ribeiro, ele é conselheiro de administração da Unimed Goiânia, que é uma parceira nossa nesse projeto. É até uma forma da gente, né? Como vocês, nós, envolvemos num projeto desse, né, Alano? É uma forma da gente agradecer a tudo que Deus fez por nós esse ano, né? Exatamente. Natal é um momento que toca a todos. E ninguém melhor do que a Record, com toda a sua capacidade de atrair, agregar pessoas em prol da solidariedade. E a Unimed Goiânia é sempre uma parceira do Natal pra Todos, disponibilizando o acesso que nós temos aos médicos cooperados, beneficiários, colaboradores, para poderem ajudar e ser solidários também neste momento. Pra isso, a gente disponibiliza alguns espaços da Unimed pra que você possa levar o seu alimento pra campanha Natal pra todos. E são vários pontos, né? Enche a tela, por gentileza aí, ô Elias. Olha aí, ó. Você tem aqui a loja da Unimed Goiânia, que fica lá no Shopping Flamboiã, bem na entrada, porque a gente tá entrando do lado do... que tem ali, o heliponto. A loja Unimed Goiânia, no Buriti Shopping. O centro de diagnóstico, ali na T7, no setor Bueno. O espaço Sinta-se Bem, na Rua 15, no setor aeroporto. O centro clínico, no setor sul. E a sal pediátrico, né? No Jardim América, lá na T63. Então, são vários pontos. Basta chegar ali com qualquer quantidade de alimentos, seja ele médico, cliente ou vizinho, pode chegar lá que tem um espaço dedicado pra arrecadar o alimento, Alana. Exatamente. E essa arrecadação vai até o dia 13 de dezembro. Então, se adante. E pra ajudar, Alana, a gente vai fazer o dia D de arrecadação, que vai ser no dia 5, terça-feira. Então, a gente vai ter essa data especial lá na Unimed, lá no CDU da T7. Onde a gente vai disponibilizar serviços de aferição de pressão, glicemia e, o mais importante, você que doar um quilo de alimento não perecível, pode trocar por uma muda de uma árvore do cerrado, nativa do nosso cerrado. Ah, eu quero repetir essa data. Peraí, olha pra você, tá corrido aí, quer participar? A Unimed, qual que é a data mesmo? Dia 5 de dezembro, terça-feira. Ó, 5 de dezembro, terça-feira, ali na T7, né, na estrutura que a Unimed tem ali, a parte de administração e também o centro clínico ali, né. Você pode levar um quilo de alimento não perecível, além de receber uma muda e ainda pode contar com serviços ali, né. Exatamente. Então, vai juntar o útil ao agradável. Você vai ser solidário, doar um quilo de alimento para uma família em vulnerabilidade social, vai pegar uma muda para você ajudar o meio ambiente com a área nativa do cerrado e vai poder ali usufruir dos serviços de aferição de pressão e glicemia. Ou seja, vai ficar bom para todo mundo. Então, faça o convite, Alano, para o público participar, principalmente no dia 5, mas também até o dia 13 aí, levando a doação aí nas unidades da Unimed Goiânia. Exatamente. Então, você que não pode ir no dia 5, lá na T7, no CDU, centro diagnóstico nosso da Unimed, você pode ir até dia 13 em qualquer uma daquelas seis unidades. Mas eu quero fazer o convite especial para o dia 5 de dezembro, terça-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Eu estou esperando vocês lá na porta da Unimed, entregando essa muda do cerrado a quem fazer essa doação. E ser solidário nesse momento do Natal. Olha aí o convite feito, Alano Ribeiro, que é conselheiro de administração da Unimed Goiânia. Alano, obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa sorte. E você pode levar a sua doação, com certeza. A gente tem mostrado aqui nos últimos dias algumas das instituições que vão ser beneficiadas com os alimentos arrecadados. Obrigado, viu, Alano? Eu que agradeço. Essa parceria da Unimed com a Record, sempre a bem-vinda e vamos continuar. Muito obrigado, viu? Um abraço.